Então, a Pai, ou a Lua aqui, Vós que sois o Senhor da cura e da transformação, Cubra-me com vossa palha santa, Sendo o Senhor capaz de curar e transformar Nossos males em benefícios da alma e do corpo, Transmito ao Pai, Tuas energias salutares E renovadoras sobre o meu espírito, Meu perispírito e minha matéria, Renovai as células do meu corpo, Pai, Para que eu tenha saúde, Dai-me forças para que eu possa suportar As dificuldades do dia a dia, Pois, assim, poderei cumprir minha missão, meu Pai, Praticando a caridade necessária Aqueles que necessitam Que a luz divina que emana sobre o vosso sagrado Filar posso me envolver Renovando minha fé Que a Tua seriedade me mantenha no reto caminho Do cumprimento do dever, meu Pai, E que, assim como vós, Eu possa estar coberto aos olhos daqueles Que querem me prejudicar. Eu vos saúdo e agradeço. A totô, meu Pai!